Há 15 anos, um canal de comunicação direto com a população é um importante aliado no combate à criminalidade. O Disque Denúncia Unificado, o 181, já recebeu mais de 10 milhões de ligações anônimas. Mais de um milhão de denúncias foram apuradas. O canal está disponível em todas as 853 cidades mineiras e funciona 24 horas por dia. O Superintendente de Integração e Planejamento Operacional da SEJUSP, Bernardo Naves, vai falar sobre o 181. Neste mês, estamos comemorando 15 anos do Disque Denúncia Unificado. Nesse período, já foram mais de 9,8 milhões de chamadas que as forças de segurança receberam do cidadão mineiro oferecendo informações sobre criminosos e os mais diversos tipos de crime. Através desse sistema, o cidadão pode colaborar com a segurança sua, dos seus familiares, da sua comunidade, de forma completamente anônima. Já foram centenas de criminosos capturados, milhares de toneladas de drogas apreendidas. Continuem colaborando com o 181. E aí E aí